E o Contém Saúde já está de volta, 7 de abril é o dia mundial da saúde desde 1950 e a Jéssica que está conosco hoje a nutricionista já falou, sim é verdade, a nossa saúde começa pela boca, a gente é aquilo que a gente come. Jéssica, eu quero te fazer a seguinte pergunta, agrotóxicos fazem bem ou mal a nossa saúde? Fazem mal, fazem muito mal, então hoje a gente tem que ficar muito atento, onde a gente compra nossos legumes, de preferência sim, preferir sempre os orgânicos, então feiras orgânicas que a nossa cidade oferece. Se não temos muita disponibilidade de orgânicos, escolher pelo menos um ou outro alimento que seja orgânico pelo menos, para a gente não consumir todos os agrotóxicos. Então, quando for comprar um alimento que tem agrotóxico, por exemplo, as folhas, lavar bem, frutas, lavar bem, então... Tem alguma receitinha assim que a gente consegue de repente absorver, tirar um pouquinho de agrotóxico desses alimentos, não? É, temos algumas receitas, né, alguns produtos já disponíveis no mercado, que a gente compra pronto, você compra, dilui ele em água, deixa o alimento de molho, e aí depois você pode consumir. Quanto tempo, mais ou menos, para a gente deixar de molho? Por exemplo, tomates. Você pode deixar 30, 40 minutos ele de molho, e aí depois faz a lavagem, né, primeiro faz uma pré-lavagem, deixa de molho no produto agindo, e depois lava de novo, e aí já pode consumir. Legal, olha só, e agora nós vamos para o nosso quadro, fatos e boatos, hoje é claro, sobre a saúde. Jéssica, fato ou boato que agrotóxicos causam câncer? É fato, agrotóxicos causam câncer, sim, então como eu expliquei anteriormente, temos que ficar atentos à quantidade de agrotóxicos nos alimentos, procurar sempre alimentos orgânicos, né, que fazem melhor a saúde. Comer carboidrato à noite engorda, fato ou boato? Não, é boato, né, depende do que você for comer, então hoje nós temos boas escolhas de carboidrato, né, preferir sempre carboidratos integrais, alimentos que ajudam, né, O carboidrato também é um alimento que ajuda na melhora do nosso sono, então, não, não é verdade. Exagerar no doce causa diabetes, fato ou boato? É um fato, né, a quantidade de doce ingerida, de açúcar, principalmente no futuro, ela pode levar a diabetes, sim, então temos que ficar muito atentos a esse alimento. Tomar água em jejum emagrece? Ah, boato, né, não necessariamente, hoje fala-se muito, né, sobre ingerir água com limão ou água com gengibre ou algum outro alimento, né, e fala-se muito sobre emagrecimento, então não é bem assim que funciona, né, eu aconselho você sempre a procurar um profissional adequado para estar te orientando sobre isso. O estômago muda de tamanho se a gente fica sem comer? Boato, né, também não é assim que funciona, então temos que sempre procurar profissionais qualificados para estar orientando. Alimentos integrais não engordam, fato ou boato? É boato, né, o alimento integral, ele é igual a um alimento normal, então, por exemplo, o arroz, né, o arroz integral, ele é integral porque ele contém no grão a casca, então, onde o arroz branco, ele já foi refinado, foi retirado essa casca, então ele também, né, vai engordar igual a um outro alimento normal, então é, é boato. Suar emagrece, fato ou boato? Boato, né, suar não tem nada a ver com a nossa síntese de perda de gordura, né, então com certeza é um boato. Beber líquido durante as refeições aumenta a barriga, fato ou boato? É boato, né, o que acontece em gire líquidos com as refeições, acontece que pode estender um pouco o nosso abdômen, né, então é boato. Ficar sem comer emagrece, fato ou boato? Boato, né, já foi comprovado, né, em vários estudos, é boato, devemos se alimentar a cada três ou três horas, ou a cada indivíduo tem o seu, o seu perfil, né, então tem que ser analisado, né, então ficar sem se alimentar não emagrece, a gente precisa comer para o nosso organismo funcionar de maneira adequada, para nós acelerarmos o nosso metabolismo, então isso é boato. Esse foi o Fatos e Boatos, e agora a gente está falando, né, de saúde, eu acho que assim, um grande enigma, principalmente das mulheres, é a questão do emagrecimento, né, às vezes faz uma dieta que está na moda, emagrece, daqui a pouco já ganha os pesos, ganha até mais, é o famoso efeito sanfona, e quem nos traz uma dica especial sobre isso é a Karen, da Céu Sabor, é a nossa dica de saúde do dia. Dica de saúde, apoio cultural, Céu Sabor, mais saúde, mais vida. Ana, as mudanças bruscas de comportamento, elas atingem diretamente o nosso emocional, então em primeiro lugar, a gente precisa tirar meia horinha do nosso dia somente para nós, para cuidar da gente, cuidar do corpo, fazer alguma coisa que tu goste, ou que seja para tu ficar em silêncio e ficar com você mesma, porque cuidar da gente é o primeiro passo, o segundo passo é quando a gente, além de tirar esse momento somente para nós, a gente insira gradativamente essas mudanças, essas mudanças, elas só podem se sustentar quando a gente faz essas mudanças gradativas na nossa vida, porque a nossa mente, ela nos protege, nos mantendo na nossa zona de segurança. O que acontece? Quando você faz uma mudança muito brusca, ela te puxa de volta e fala, não, aí é perigoso. Então, quando a gente vai inserindo gradativamente essa mudança que a gente quer colocar na nossa vida, fazendo uma vez por dia, duas, três, é o que faz sustentar todas as mudanças que você quer fazer na sua vida. Então, seja para o emagrecimento, seja para a mudança de hábitos alimentares, seja para qualquer coisa, insira gradativamente essas mudanças, não faça um impacto no seu corpo, que o seu corpo sente, porque o nosso corpo, ele é um organismo vivo. Olha, a gente vai rapidamente para o nosso apoio cultural e retornamos diretamente da Feira do Produtor. Vamos passear agora pelas barraquinhas para falar de saúde pelo Dia Mundial da Saúde. Voltamos já!